Olá, eu sou Patrícia Pina Bernardo falando sobre arte e terapia e o tema de hoje são sobre os meus livros sobre arte e terapia. Bom, eu fiz, como eu falei para vocês, eu fiz a minha tese de mestrado, a minha tese de doutorado, de pós-doutorado, pesquisando todos esses fundamentos de arte e terapia de base junguiana. E quando eu levava todo esse conhecimento para minhas aulas e para os congressos, as pessoas sempre me perguntavam, mas onde é que está isso? Porque tudo que eu não encontrei pronto em livro, eu fui pesquisar. E aí, nas minhas pesquisas, eu trouxe esse conhecimento e partilhei nas minhas aulas. E eu falava assim, então, nas minhas pesquisas. E aí as pessoas, não, mas nós queremos no livro, coloque em livros. E aí, em um determinado momento, eu comecei a editar os meus livros. Então, eu quero hoje contar um pouquinho para vocês sobre esses livros. Tem o sumário de cada um deles no meu blog, caso vocês queiram ver e vocês queiram encomendar, dá para fazer por lá. O primeiro livro, como eu não sabia como é que ia ser recebido, se iam ter outros livros ou não, eu procurei trazer no primeiro livro uma síntese de tudo que eu já tinha trabalhado em arte e terapia. E eram, desde que eu me formei até esse primeiro livro, eram 20 e tantos anos. Então, o primeiro livro é sobre os temas centrais em arte e terapia. E quando eu escrevi esse livro, eu já sabia que ia ser uma coleção. Eu já sabia que tinha muita coisa, porque eram muitos anos de trabalho e de pesquisa. Então, eu falo assim, esse vai ser o primeiro da minha coleção. E dei o nome da coleção, A Prática da Arte e Terapia, com relação entre temas e recursos. Por quê? Porque em todos os livros da minha coleção, eu trago o tema, a visão desse tema a partir da psicologia honguiana e recursos em arte e terapia, que são especialmente indicados e interessantes para trabalhar com esses temas. Então, esses temas aqui no primeiro livro estão todos elencados. A questão do vínculo, do diagnóstico, do amor próprio, da sombra, dos relacionamentos interpessoais, como lidar com as questões de morte, ciclos de vida, como elaborar projetos em arte e terapia. Depois, o segundo livro, aí me chamaram para dar um curso em Natal. Me pediram para dar um curso sobre mitologia indígena e arte e terapia. E aí eu falei, ah, então tá bom. Isso é o tema que eu trabalhei no meu doutorado, porque no meu doutorado eu fui pesquisar a roda de cura indígena com os quatro elementos, a relação desses elementos com forças psíquicas, com as quatro funções da consciência e com recursos em arte e terapia. E aí eu falei assim, tá bom, então eu vou pôr num livro, aproveito e já lanço o livro lá, em Natal. Então, em 2008, final de 2008, eu lancei o livro volume 1, num congresso de arte e terapia no Sul. Em 2009, começo de 2009, eu lancei este livro, Mitologia Indígena e Arte e Terapia em Natal, onde eu trago os quatro elementos, a roda de cura, começo, aliás, falando da minha viagem no México, no Dia dos Mortos, sobre o sentido dessa visão da questão da transformação, depois os quatro elementos na arte e terapia e o trabalho, então, com esses recursos. Depois, me chamaram, em 2009 ainda, pra Salvador, pra dar um curso de Mitologia Africana e Arte e Terapia, que eu já tinha dado no meu consultório. Então, eu falei assim, aham, então tá bom, eu já tenho tudo isso pesquisado, eu vou dar o curso e coloco isso num livro e lanço o meu livro lá. Então, este livro, Mitologia Africana e Arte e Terapia, o volume 3 da minha coleção, foi lançado em Salvador, em 2009, no segundo semestre de 2009. E, nesse livro, eu trago os principais orixás, nesta visão da mitologia africana, a sua relação com as forças da natureza, e falo sobre cada orixá, Exu, Ogum, Oxóssi, Ossãi, Xangô, Obaluaê, Iemanjá, Nanã, Oxum e etc. E o Yansã, então, e os IBG, eu vou falando de cada um deles, a compreensão simbólica do mito deles, o que que eles, esclareço, o que que eles estão trazendo e traduzindo e ajudando a compreender em termos de questões que a gente passa na nossa vida e recursos arteterapêuticos que podem ser associados a esses mitos. Depois, me chamaram para dar um curso, um workshop, um congresso de criatividade no Rio Grande do Sul, e aí, lá eu lancei, então, falei, aham, então, o meu pós-doutorado, começo do meu pós-doutorado, eu vou colocar na forma de um livro e lançar lá, que é Mitologia Criativa e Arte e Terapia Orquestrando Limeares. Então, eu faço um paralelo entre os principais pontos dos mitos de criação, das diferentes culturas, e o processo de criação da consciência a partir do inconsciente. E falo também um pouco mais da mitologia indígena nos quatro arquétipos, do visionário, do mestre, do guerreiro, do visionário e do curador. Então, é isso que está nesse livro, volume 4, Mitologia Criativa e Arte e Terapia. Sempre lembrando, trazendo que recursos em arteterapia são mais indicados para trabalhar com esses temas também. Aí, em 2010, teve o congresso em São Paulo de arteterapia, lá na Unip, e eu falei assim, aham, hora de lançar a segunda parte do meu pós-doutorado em formato de livro. Então, em 2010, eu lancei o volume 5, que é sobre alquimia e arteterapia. Arteterapia, alquimia e individuação. E aí, então, os mitos e contos na alquimia e processo de individuação, está nesse livro, volume 5, onde eu falo sobre as operações alquímicas, e trago mitos e contos relacionados a cada uma delas e recursos em arteterapia, especialmente indicados para trabalhar com elas. Então, por exemplo, a gente encontra o tema do vaso alquímico ligado ao mito do Graal e o Rei Arthur, o tema da operação alquímica ligada aos quatro elementos, relacionando com o mito de Eros e Psiquê, e por aí vai. Depois, teve outro congresso e, em 2011, eu lancei mais um livro, dessa vez em Ouro Preto, que foi o meu volume 6, que é sobre aproximações, a questão do amor, do sagrado e da sexualidade na arteterapia, aproximações entre a mitologia ocidental e oriental. Então, eu falo sobre Afrodite, sobre as deusas que acompanhavam Afrodite, as musas, as graças, eu falo também sobre Eros, eu falo também sobre a prostituta sagrada, a questão do sagrado e a questão do feminino, e falo também sobre a mitologia oriental, o shiv-shakti, os chakras, a ioga, e sempre trazendo recursos em arteterapia para se trabalhar com tudo isso. E aí, depois eu ainda estou numa fase, que eu fiz uma série, esse aqui é o volume 1, que é a Amarelinha como Árvore da Vida, a Jornada do Herói Através dos Contos de Fadas, que é uma série de livros, jogos, de jogos arteterapêuticos. O segundo volume está para sair agora, que vai ser Semente de Que Que Eu Sou, para trabalhar a questão da vocação, e esse volume é a Amarelinha. Então, vem o livro trazendo a ideia da Amarelinha como Árvore da Vida, associando a cada casinha da Amarelinha um conto de fadas e uma atividade em arteterapia para se trabalhar com esse conto. Vem junto com o livro uma mochilinha com o tapete para se jogar a Amarelinha, e no livro estão todas estrelinhas, que a pessoa pula, pega a estrelinha onde está o conto que ela traz de volta e faz o trabalho a partir de recursos arteterapêuticos com esse conto. Então, esses são os meus livros até agora. Vocês querendo, podem dar uma olhada com mais calma no meu blog e entrar em contato comigo, se houver interesse. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, deixem seus comentários, compartilhem, trago as suas dúvidas. Querendo saber mais sobre o meu trabalho em psicologia e arteterapia, sobre as pós que eu coordeno na UNIP de arteterapia e de mitologia criativa, contos de fadas e psicologia analítica. Querendo saber mais sobre os meus livros e como adquiri-los, vocês podem entrar no meu blog, patriciapina.blogspot.com, ou me encontrar também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Será um grande prazer continuar em contato com vocês. Música Música Música